As duas pessoas principais deste capítulo são Judá e Tamar. Os versos 1 e 2 nos contam que Judá se apartou dos seus irmãos, da sua família, e se uniu a pessoas estranhas. Esse foi um dos primeiros passos dados por Judá para a sua queda moral. O verso 18 diz que Tamar concebeu de Judá. Aqui temos a descrição de uma mulher ardilosa que fingidamente se colocou como uma prostituta cultual ou como uma sacerdotisa para apanhar Judá numa armadilha. É importante notarmos o sentimento, a sutileza e a maldade desta mulher. Número 1. Ela sentia-se frustrada por ainda não ter gerado um filho. Número 2. Estava irritada por ter sido passada para trás por Judá, que não cumpriu a sua palavra. Número 3. Ela sabia que Judá passaria pelo local onde estava, acompanhado de ira, cuja religião incluía a relação sexual como ato de culto. Número 4. Por não temer a Deus, colocou-se à beira do caminho, provavelmente insinuando-se a Judá quando por ali ele passou. Por outro lado, vemos que Judá, mesmo identificando esta mulher como uma possível prostituta cultual, a ela se dirigiu como se estivesse fazendo algo bastante normal e bastante correto. Foram estes os seus passos, distanciando-se de Deus. Número 1. Ele foi atraído por uma mulher estranha e prostituta. Número 2. Não se lembrou dos seus compromissos. Ele foi irresponsável. Número 3. Esqueceu-se de que ele pertencia a uma linhagem eleita. Ele desprezou a sua primogenitura espiritual. Número 4. Esqueceu-se de que essa mulher era adoradora de um Deus estranho. Número 5. Foi atraído e traído por seu desejo sexual. O capítulo 38 de Gênesis pode parecer muito estranho, mas relata um episódio triste na vida de Judá, fruto do distanciamento do Senhor e do convívio com povos que não temiam a Deus. Os acontecimentos lamentáveis deste trecho das Escrituras Sagradas mostram o perigo que Israel, como povo separado de Deus, teria diante de si, caso não permanecesse fiel a Deus e começasse a relacionar-se com os cananeus. Além disso, esses acontecimentos também nos advertem sobre a necessidade dos cristãos manterem intimidade com o Senhor, separando-se dos valores, da filosofia, do modo de pensar ou agir, do mundo. Não devemos nos afastar das pessoas, claro. Devemos amá-las, mostrar o amor de Deus para com elas. Mas devemos rejeitar as suas obras más, os seus pecados, a sua maneira errada de viver. Quando nos associamos com o mundo, corremos o risco de naufragar na fé. Tenha um lindo dia na presença de Deus.